Boas maldinhas do aço, bem-vindos a mais um vídeo, a mais um unboxing. Ora, vocês já viram pela capa e pelo título que vamos falar mais uma vez do cut-out da válvula de escape. Eu já fiz um vídeo, não, vários, a abrir e a fechar no meu Honda, sempre a dar lume, ou silencioso, ou a dar lume. E já fiz um unboxing, dito unboxing, a mostrar mesmo o que é que a própria caixa traz, como é que a válvula está fora do carro, isso tudo. E na altura, lembro-me que houve uma alta que comentou como é que se fazia naqueles carros que têm dupla saída. Por exemplo, o S2000, tem um escape de cada lado, como é que se faz nesses carros. Há várias hipóteses, vocês podem pôr um cut-out antes da saída para os dois escapos e fica para a rua. Ou então, meterem dois cut-outs. E é aí que entra agora este vídeo. Eu tenho aqui mais uma caixa, que está toda colada, que os gajos da transportadora devem andar com esta porcaria. Deixas cá o banco aqui atrás, um bocadinho. Devem andar com esta porcaria às escambalhotas e a caixa veio toda estragada. Tive de meter aqui já umas fitas para isto não se desmontar tudo. Ora, isto é um cut-out duplo. Ou seja, vêm dois precisamente para quem tem carros de dupla saída de escape. Ora, então o que é que traz? Traz uma válvula e outra válvula. Traz duas válvulas, ou melhor, duas borboletas ou válvulas de escape. Ah, existem várias maneiras de dizer. É bálvulas mesmo. Traz duas borboletas, traz duas abraçadeiras, que já se está a abrir. Isto já está para aqui a cair porcas. Traz o cabo de ligação. Traz o Y para ligar os dois. Traz aqui o respectivo comando, lembrando que esta é sem fios. A minha, como é das primeiras, é um botão mesmo on-off. Esta já funciona sem fios, já dá para abrir e fechar fora do carro. Traz aqui as respectivas falangezinhas. Traz aqui o Y. Um e outro. Os dois Y. E traz aqui o tubo, ou melhor, o acrescente que vai ligar depois à falange, que vai mandar os gases para a rua. Ora, isto é a opção válida para quem tem dois escapos e quer ligar um cut-out nos dois escapos. Esta ligação que está aqui vai fazer com que eles liguem os dois e quando regulamos no comando abrir ou fechar, elas vão abrir as duas e fechar as duas ao mesmo tempo. O que é que isto também dá? Imaginem, vocês têm aí um amigo que quer um cut-out, vocês também querem, duas pessoas querem um cut-out. Ora, isto praticamente vem o kit todo. O que é que vocês precisam para poder dividir isto a meias? Precisam de um cabo destes, que vai da borboleta ao interior do carro. Precisam de um cabo destes, como isto é duplo, só vem um. E depois precisam de um botão destes on-off, que por sua vez vai ligar aqui e faz a abertura e o fecho da borboleta. Isto é relativamente fácil de arranjar numa casa de eletrónica. Vocês mandam vir isto a mieles. Vão a uma casa. Esta válida é... As duas são 132 euros. Fica a 60 e poucos euros cada uma. É barato. Depois já tem que ir a uma casa de eletrónica, arranjar um cabo destes, fazer uma ligação destas e têm duas bálgulas pelo preço de uma, praticamente, e aplicam nos vossos carros. É a boa ideia, não é? Bem, Malta, na descrição vou deixar o link do site, é a Banggood, eles até mandam aqui uns atolicantes, todos jeitosos, para consultarem, para se quiserem mandar vídeo. Sigam esse link. Já sabem, subscrevam, partilhem, deixem aí bueda likes, essas coisas todas e redes sociais estão na plataforma. Subscrevam também o meu Instagram, página de Facebook. Isso tudo. Está, Malta? Fiquem bem? GÁS! GÁS!